Xúria É, gosta tá bom viu Então tem que tirar essa cerveja daí que ela não vai fazer a oração Muito bem Chega Claudino Pesado Não foi fácil não Aí tá bom Tati Isso aqui tá só o ovo Bom demais Cadê o Maquinho? Vai Já? Vem aqui mãe que mãe vai fazer a oração agradecer o alimento Pronto Nós estamos aqui meu Deus mais uma vez reunidos com a nossa família Senhor Primeiramente para te agradecer Pai Por esse alimento que está em nossa mesa Jesus Sabemos que tem muita gente Senhor que nesse momento não tem um alimento para se alimentar meu Deus E nós estamos aqui Senhor Para te agradecer por mais um ano meu Deus Estar aqui com nossos pais Senhor Com saúde Senhor Que o Senhor possa Senhor tocar em cada coração Jesus Para que nós possamos estar sempre reunidos meu Deus Nos proteja de todo o mal Senhor Proteja de todo o mal Senhor Proteja de todos os que estão longe de nós e não poderão estar aqui presente Senhor Nesse momento Nos livra desse maldito vírus que está presente em nossa terra Senhor Nos livra de todo o mal Abençoa todos os nossos familiares Nossos amigos Todos aqueles que continuam presente em nossas vidas Obrigado meu Deus por mais um ano estar aqui Jesus É o que eu te peço e te agradeço em nome do teu filho Jesus Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o nosso nome Venha a nós o nosso Rei Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus Com o nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Amém Vamos comer agora em paz Vamos alimentar É o almoço aqui É o almoço aqui É o almoço aqui É a semana santa aqui na casa de meu sou Aqui na Indralândia Graças a Deus Fiquem todos com Deus Vocês estão no meu canal ta bom? Tenham todos um bom dia Pra todos um bom dia Obrigado.